Fazer os seus, foi o que nos deu Eu gostei de ele, me fez infeliz Deixa-me me ouvir, uma cicatriz Ao te ver de braços, com um novo amor Não sei como fui, suportar a dor Dizem que não, não é de chorar Ao te ver de braços, com um novo amor Nós acreditamos, os ganhos seus Com um desigado, em sua loucura Música 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 Hoje faz um ano, é o desigado e a desigualdade Música Tiveram um fim, ao chegar pra mim, nova ilusão Música 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 Trazendo uma dança, com novas mãos Para o meu viver Música Eu sei que há mais, que nem parei Uma não se vai, outro não tem Como não amar, que não tenha fim O que me exerce, foi um bem pra mim Não me perdi Não me perdi Não me perdi É pra mim somente Para me contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Música 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 Na hora do adeus Foi Senhor pra mim Ele não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Chorando me agarrou Meu corpo cresceu Pediu-me seu rigor Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te aprender Disse adeus E sair Sair da sua vida Eu só representava O cheiro e o final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Somos ou de mim E me caçou pra trás Sair da sua vida De cabeceria Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que você Me perguntou por quê Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te aprender Só pra não te aprender Vim se adeus E sair Sair da sua vida Sair da sua vida Sair da sua vida Melhor que melhor Melhor dos três Na hora não rodeu O seu e o caminho Que não aprendeu Ao ver chegar o fim De ir No mundo Eu não me lembro Não me lembro Eu não me lembro O meu e o caminho Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me encarnou, me amando, amor Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa e eu te esquecer Será que eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas eu não vou chorar Mas eu não vou chorar Mas eu não vou chorar Não me aceitarei Pois eu quero aí Pra ver você chorar Como é que eu chorei Pois eu quero aí Pra ver você chorar Como é que eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim A falta de mim Meu Deus Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas eu juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Então iver você Você foi